Ela recebe os aplicativos do Carrião. Ela recebe. Doutora. Presidente, presidente, presidente. Pela ordem, presidente. Olha, olha, olha. Só um minuto. Olha, olha. Olha. Só um minuto. Ô Gil, ô Gil. Pela um pouco de ordem. Pela um pouco de ordem. Não pode tirar ninguém daqui, não. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu posso falar um minutinho? Eu posso falar um minuto? Eu acho que pra falar, vereadora Gil, as pessoas... Cada um vai ter seu momento de falar. Não precisa se estressar. Não tem motivo que a gente só tem razão da rir. Pela ordem, presidente. Pedi pela ordem. Pedi pela ordem. Eu pedi pela ordem. Só um minuto. Olha. Nós vamos combinar umas coisas aqui. Ninguém adivinha. E o presidente foi pegando pelo assessor... Pega a sua bolsa e vai lá. 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 Pega a sua bolsa. Amigão. Amigão, você é o quê? Você é o quê, amigão? 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 ... ... Quem sofre na rua é nós Pessoal, vamos Reorganizar aqui pra gente Pra gente continuar Nossos trabalhos Vou pedir aqui Que os senhores estejam Pra lá Passou Nós queremos retornar os trabalhos Vou pedir calma pra vocês Porque o que a gente Tá entendendo aqui A audiência pública É pra nós cuidarmos Eu vou Providar o próximo Pra fazer essa palavra Pera aí Pera aí Ela encerrou a fala Outra pessoa vai vir aqui No público Por favor, gente Algum representante Por favor, gente Por favor Por favor Algum representante Vai vir aqui falar no público A gente Aqui tá bom Vamos colocar ordem na casa Por favor Tio, vamos colaborar Tio, vamos colaborar Vamos colaborar Gringo Vamos colaborar Pronto Já tá tudo apaciguado 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 Vamos lá Vamos lá Por favor Pessoal Acalmou Vamos lá Agora vai falar A parte de vocês Presidente Por favor Chame a próxima entidade Para falar no público Qual grupo O sindicato é Sai de todas Bom Nós vamos continuar O nosso trabalho Aqui Eu vou convidar A fazer uso da palavra De forma virtual Representando a CT O senhor Luiz Fernando Luiz Fernando Que para treinar O número de hoje De motofrentistas É impossível Então nós dissermos Porque nós estamos falando De cinco mil Dez mil Nós precisamos treinar Trecentos mil Galera Essa live é importante Compartilha Eles querem acabar Com as bregas E a luta aqui Caso isso aconteça É que facilite A migração do motoboy É placa cinza Com placa vermelha Compartilha Que o assunto é importante Compartilha aí nos grupos Por favor Vamos primeiro Regularizar A categoria Para depois começar A fazer os treinamentos Vamos Porque não vai ter Estrutura para isso Quando a gente fala De regularizar A categoria Ninguém vai ter Obrigatoriedade De usar A placa vermelha É isso que pessoas Não vai ter Quem tiver a placa vermelha Vai ter mais vantagens Agora A prefeitura também Tem que arcar Com os custos Dos motofrentistas Porque é muito caro Hoje Você migrar Com uma placa vermelha Nós também sabemos disso Então hoje Esses heróis Que estão aqui Que são os heróis Da covid Eles hoje Compartilha Esse é um dos assuntos Mais importantes Desse ano Querem tirar as becas Propagandas e aplicativos Vocês estão conseguindo Me ouvir Dá uma que eles Acelera Se estiver conseguindo Me ouvir Acelera O treinamento Hoje É possível Para o número De motofrentistas Que tem a cidade A estrutura que havia Até agora Na CED Era o treinamento Presencial Que tinha uma capacidade Pequena Por determinação Do secretário Ricardo Teixeira De acordo com a gente Foi determinado Está sendo feito O EAD Vai ser feito Por EAD Agora está Só negociando Com a Vanzolim Fazer a questão Do reconhecimento Biométrico Para fazer o curso E aí a gente pode Expandir isso Para 25 mil 30 mil pessoas Óbvio A previsão De chamamento público Agora em junho Então a gente acredita Que até no começo Ou seja Será virtual 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 Aí a questão Que fica faltando É a questão Do treinamento prático Que vai ser feito A posterior Exato Porque não tem condições Hoje Se você segurar Uma massa 10, 70 Não tem como atender Nós temos 5 mortos Parabéns Luiz Parabéns Presidente Obrigado Mas vamos aqui Vamos fazer As coisas organizadas Pelo menos Esperamos Que seja daqui Para frente E nós não vamos Fazer feedback Nós vamos fazer Aqui um debate Então vai ter um escrito Vai falar Você gostando Ou não De ouvir Você vai ter oportunidade De contraditar De falar Eu quero combinar Isso aqui com a mesa Porque senão A gente não vai ouvir Os estritos A audiência pública Funciona dessa forma Para a gente entender Os problemas Que estão acontecendo E nós aqui E nós aqui Nenhum vereador Tem nada a ver Com divergência Interna De segmento Quero deixar claro Isso Não temos nada a ver Com divergência De segmento Eu Passei com o vereador Eu não sei De divergência Interna Luana Presumo que não Convido a fazer Usa a palavra O Gil Então é o Gil Almeida Dos Santos Já mostrou Ficaram Mensageiros Motociclista Então pode usar A tribuna Fique à vontade Para usar Pode usar Exatamente o tempo Que foi usado Aqui pela Doutora Nenês É a casa do Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Todo mundo aí Já me conhece Sou o Gil Presidente do sindicato Dos motobóis de São Paulo Não estamos aqui Para tentar tirar O emprego de ninguém Como muitas empresas De aplicativo Estão vendendo por aí Quero corrigir Aqui uma fala Do presidente Senival Moura Não tem divergência Com o sindicato Nem com a associação Nem com nenhum outro grupo A divergência foi só E que nos trouxe Surpresa Foi a gente ver Uma representante Sentada na mesa Do qual eu Que milito no movimento Há mais de 25 anos Não conheço Foi só isso Se tivesse aqui embaixo Não ia ter divergência De nenhum ano Pelo menos da minha parte Então vamos lá Eu vi aqui a fala Do companheiro Delegado da Polícia Civil E já fiquei preocupado Porque assim Essas empresas De aplicativo Nós estamos encarando Elas no Ministério Público Há mais de 5 anos Tem mais de 800 inquéritos Dentro do Ministério Público Onde aponta Toda a maracutaia Dessas empresas Tudo que essas empresas Querem É um punhadinho De letra Em um papel Para o prefeito Secionar E eles se livarem Das pistas Que estão rolando No judiciário Contra eles Então o que a gente Vê E o que o CINICAC Enxerga É que é uma manobra Clara das empresas Para se desenquadrar Da lei Que regulamenta A nossa atividade Para poder continuar E precarizando E bagunçar na rua Do jeito que está Entendeu? Isso juridicamente Politicamente Pode até ser que vá Mas juridicamente Não tem como ir A categoria Ela tem três leis federais Uma lei municipais E as suas portarias E aqui eu quero deixar A minha indignação Com o município Que parece que ele Está adormecido O Estado E o município Porque o governador Em vez dele chamar As instituições Que representam A classe trabalhadora Para conversar Naquela data da noite Ele sentou com a RAP Com a iFood E aí meu nobre delegado As empresas Que é a causadora Dessa bagunça toda Já apresentou A solução da lavoura O governador Levou A RAP Para tomar de conta Do ganheiro Aí agora o iFood Vai apresentar Um QR Code Como a salvação da lavoura Não está no meio Isso não vai resolver Eu vou ser breve aqui Porque eu não sei Qual é o meu tempo Da minha fala aqui Mas é o seguinte Hoje a gente tem uma lei Da forma que ela Está impraticada Não dá para ir Então qual é a sugestão Para resolver A muito prazo A situação Se me permite Só cumprimentar A presença do vereador Alfredinho Que está aqui Por favor Vou pedir aqui Os vereadores Por gentileza Não interrompam A fala de ninguém Ao término da fala Vamos lá Eu vou anunciar Só um segundinho Só para mim abrir a fala Para os outros também falarem Essa prova Gil Só um segundinho Ao término da fala De cada um A gente anuncia Para não interromper A fala de ninguém Então vamos lá Qual é a proposta Que o sindicato Apresentou Entendeu Para quem nos procurou Entendeu Secretário de Transporte Pessoal da Secretaria De Segurança Pública E Detran Qual seria a alternativa Para esse negócio Não ficar na mão Das raposas Quem é a raposa Nesse caso aqui Eu dou nome É o iFood Rato Porque as outras empresas De aplicativo Embora esteja tudo errado Mas pelo menos Já cumpre algumas regras Então qual seria a regra De início e imediato Um cadastramento geral Quem tem que ficar Com esse cadastramento É o município Não é as empresas Entendeu Um adesivo Para colocar no baú Entendeu Em vez das BEG Onde todos vão poder ter Um adesivo Com a numeração da placa Uma licença provisória Entendeu Para colocar ali E dentro de um período De um ano Um ano e meio Que a prefeitura Junto com a comissão Estado Polícia militar Polícia civil E todo mundo Entendeu Que eu possa acompanhar E de uma certa forma Entender A gente conseguir avançar Dentro do processo De regulamentação Quem é que vai dar Esses baús É o iFood Porque uma BEG Ela custa 80 reais E um baú Custa 150 reais Meus nobres vereadores Vocês sabem por que O iFood não quer A lei da BEG Porque ele tem que pagar Um aluguel De equipamento De 700 reais Para cada trabalhador E por isso que ele não quer Sendo que hoje A BEG Ela é uma situação Proibida por lei Ela causa acidente Ela estraga a coluna Do cara E tem cara aí Levando peça de moto Compra de supermercado Dentro do uma BEG Não tem como Então assim O que é que nós Como sindicato Conseguem enxergar Dá para deixar bagunçado? Não dá Dá para ir a ferro e fogo Do jeito que está? Não dá Então qual seria O papel do município Entendeu? Fazer um pé cadastro Geral de todo mundo Identificar quem é todo mundo Liberar o número De uma licença provisória Todo mundo vai ter que usar Baú se quiser ficar na profissão E botar lá a numeração Dentro de um período É óbvio Associações Sindicatos Todo mundo Vão trabalhando Para que o negócio ande Porque o que acontece O que a gente vê aí É que há um grande lobby De duas ou três empresas Para tentar construir Leizinha Entendeu? Para poder tentar Desvirtuar todo o mecanismo Da regulamentação Da atividade Foi assim lá em Brasília Foi assim com a lei trabalhista Poxa Caramba Eu posso pegar uma perua Aqui, Sérgio Valmoura E colocar aqui Da Praça Bandeiras A Terminal São Mateus Ei companheiro Eu posso pegar uma perua minha Hoje e colocar aqui Do Terminal Bandeira A Praça São Mateus Ou o Terminal Grajau Eu posso? Há um contrato De transporte Público Eu acho que não Então, mas por que O iFood pode explorar Uma atividade de risco Por lei Dentro do município De São Paulo Desenvolvendo a velocidade Não é só o iFood É 70 empresas O sindicato não é contra A tecnologia Mas a galera Está massacrada A galera Está massacrada Hoje até o sistema Que rege a periferia Está contra o uso da BEG E o governo do estado Vai lá Não amorda nada Com o iFood E fala que está tudo resolvido Que está bom Não está bom Entendeu? Tem que regularizar E as empresas Tem que pagar o uso adequado Da ferramenta Porque carregar peça Carregar baú na moto Desgasta a moto E as empresas Seja ela de CLT De aplicativo Tem que pagar Ponto e acabou É isso Olha para essa Então convido o próximo Antes de convidar o próximo Antes de convidar o próximo Registro aqui a presença Do novo vereador Alfredinho E convido para fazer parte da mesa Vereador Alfredinho Convido o próximo A fazer uso da palavra Que é o que está de forma virtual Que é o senhor Sabino Representante aqui do iFood E depois O próximo A fazer uso da palavra Antes da manifestação De vocês Será o senhor Edgar Gringo Gababar Então primeiro Primeiro do iFood Depois é o Gringo Está de forma virtual O senhor O senhor Agradeço A gentileza Entre 3 e 5 minutos Para fazer uso da palavra Ok? Ótimo Muito obrigado Agradeço A palavra Em nome de quem Também cumprimento Toda a mesa E os demais Presentes nessa Nessa audiência pública Primeiramente Vereador Gostaria de Falar sobre a questão Dos assaltos Cometidos por Falsos entregadores É importante Que isso fique bem claro Quem está cometendo Crimes na rua Hoje Não são entregadores Não são entregadores De aplicativo Entregadores de aplicativo Estão fazendo um trabalho Digno Honesto Ilegal Oferindo renda Para uma atividade legítima Criminosos estão Utilizando De Bebs Ou de Uniformes Para cometer crimes A gente O iFood Não compactua Nem Poder A causa De violência Urbana Nós estamos Totalmente À disposição Da segurança Pública Para colabrar Na elucidação Desses crimes Temos Compartilhados Dados Das rotas Dos entregadores Para Mostrar que Os entregadores Que estão Em rota Fazendo um trabalho Digno Não são Esses crimes Nossos Que estão Assaltando Utilizando Indevidamente O nome De uma profissão Temos Trabalhado Em conjunto Com Todos os órgãos Da Secretaria De Segurança Pública Coronel Paulo Delegado Doutor Caetano Presentes Nessa audiência Pública Que já falaram Anteriormente Fazem parte Do grupo De trabalho Junto com Outros Aplicativos Que temos Construído Soluções Tecnológicas Para Diminuir O crime E fazer Uma repressão Eficiente Contra o crime Compartilhando Dados Com Detecta Com Os sistemas De segurança Da Secretaria De Segurança Pública É muito mais fácil Rápido Separar O joio Do trigo Como bem Mencionou O delegado Doutor Caetano Então Acreditamos Que Essa parceria Que já está Funcionando Já vem Diminuindo Esses casos Em breve Não haverá mais Criminosos Utilizando Indevidamente Essa atividade Honesta Para Cometer Crimes Voltando Agora A Cabe Dentro De Baú 135 litros Eu estou Aqui Lutando Pela Conte A Brasileira E De Mercado Uma Responsabilidade Social Ilegal Para Com A Cidade Do Baú Caso Totalmente A Forma De Regulamentação Parceria Novas Legislações Que Visem A Segurança E A Melhor Atividade Dos Empregadores E O Comento Atividade Empresarial Cabe Esclarecer Vereador E Demais Presentes Que A Natureza Da Operação Do Serviço De Empregas Do Delivery Ela De A Plataforma Como Forma De Complementação De Renda E tem uma grande grande grande, que também tem uma grande grande grande, que também tem uma grande grande grande, que também tem uma grande grande grande, e tem duas horas que ele existe, e esse tratamento, com sua placa vermelha, pau, um ponto móvel, outras e as taxas, burocracias, e custos necessários para a realização de uma atividade que, na maior parte das vezes, é uma atividade única, ou seja, a gente faz emprega todos os dias trabalhando, unicamente como empregador, não tem nenhum senso. Claro, estamos abertos a discutir regulamentações que viram nas condições de trabalho, melhoria na segurança, melhoria na renda, mas não é, entendemos que não é a lei municipal do motoflete, nem a regulamentação federal da atividade, que vai endereçar essa atividade e resolver esse problema. Essas leis são no começo dos anos 2000, além do motoflete com esporte, de 2007. À época, não existia smartphone, não existia celular que permite o outro aplicativo, não existia rede de computador, não existia celular, então foi bem assinado. que o outro aplicativo foi apenas 8 mil, de 200, esses cadastrados, como o que foi feito, esses 5 mil e 200, se eu não me engano, possuem todo o mototativo. Do outro lado, o próprio Singmore já revelou que são mais de 30 mil e 200 mil e 200 mil empregadores, que são mais de 30 mil e 200 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 mil. a população discutido há quatro, cinco anos atrás. Nós precisamos de regras mais modernas que tragam o serviço de perigo e os mesmos benefícios que trouxeram a regulamentação. Pessoal, por favor, vamos acabar o vídeo. Só mentira esse cara aí, cabrinho. Pode continuar, doutor, vamos finalizar. Vereadora Luana, só mentira esse cara aí. Não, tá ao vivo, tá tudo ao vivo aqui, mano. Só que aplicar essas regras ultrapassadas vão deixar 280 mil empregadores sem fonte de renda de dia pra noite. É que a gente tá normalmente aberto pra discutir com as empresas. Mas devemos levar em conta que a característica dos empregadores pelo aplicativo é de autonomia e flexibilidade. Eles não trabalham 70% deles, ficam 40 horas logados no máximo por mês. Os trabalhos que estão lá no arreglamento, assim que deram empregos seguros, renda guia pra esses empregadores, mais segurança na atividade, mais transparência na atividade. Então essas foram as palavras do representante do iPhone aqui, o doutor Fabinho, sabido de forma virtual. Se ele tá falando verdade ou não, vai ficar registrado aqui. E a audiência pública pra isso, seria bom que os senhores aprendessem a ouvir. Porque quando vocês estão falando, todos ouviram. Então a audiência pública tem que ser ordeira, porque esse é o objetivo. Convido agora o Edgar Gringo pra fazer. Então, comentário. Eu queria só comentar um assunto. Doutor Sabino, só comentar o senhor Sabino. Não, o senador Camilo, o senador Camilo, o senador Camilo, o senador Camilo, não dá pra gente É uma linha, é uma linha, é uma linha, complementação de renda em atitude de risco, não existe, senhor Sabino. O que eu vou pedir aqui aos vereadores é que agora, na fala de cada um, aí faz os apontamentos, faz os questionamentos, Contraditar, fazer aquilo que bem queira, porque senão a gente fica no feedback e não faz a audiência pública da forma devida. Edgar Gringo, a babá, pode usar a tribuna lá. Essa linha, amigo! Vai falar quem tá inscrito aqui, os que tiverem inscritos, se ele tiver inscrito, ele vai falar. Boa tarde a todos, vereadores, agradeço a rapaziada aí que veio, tô ligado aí. Primeiramente, essa moça que falou que é da comissão dos entregadores, a gente nunca viu ela, eu tô há 21 anos na rua, não sei quem é ela, nunca ouvi falar sobre ela, e não entendi o porquê dela assentada aí na mesa, não sei como ela conseguiu. Tem algum microfone ligado, ó. Primeiro, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que o presidente da CPI, a Dilsa Madeu, se encontra aqui, queria falar, pra incluir na CPI a motoboy.com, que tá dando calote nos entregadores, já faz tempo, tem muitos entregadores em receber, e eu acho que é a empresa de Santa Catarina que trabalha aqui. O ofício na próxima sessão da CPI será aprovado. Ok, muito obrigado. Referente aos preços das corridas, né, a gente já vê que aí todos os aplicativos vêm baixando os valores das corridas, não é de hoje, eles vêm baixando, baixando, nunca aumenta. Aumenta. E tudo tá aumentando, menos os valores das corridas. O pessoal tá muito insatisfeito, e eu quero aproveitar... Vocês estão prestando atenção aqui? Por gentileza? Desculpa. Eu queria aproveitar a oportunidade pra falar também que não basta eles terem baixado tanto o valor das corridas, eles ainda pagam errado. A gente pega com um valor e acaba fechando com o outro bem menor. Isso faz com que o entregador comece a correr, igual um louco, né? Então, isso acaba causando mais acidentes. Por que eu tô falando disso? Porque tá saindo bastante situações. Por falta da lei da manta-frete, os aplicativos se aproveitam por excesso de carga, ao invés de pagar o justo pro entregador. Eles também se aproveitam que eles usam essa ferramenta tecnológica deles e não tem um local físico pra atender a gente. E a gente fica que nem doido pela cidade, tentando desbloquear pra poder trabalhar. Isso é injusto. Tinha que ter... Essas empresas tinham que ser obrigadas a ter um local físico pra atender os entregadores. Gostaria que colocassem isso também na CPI. Agora, falando sobre a lei do motofrete, não é apenas uma lei, como disse o nobre vereador Camilo Cristóforo, é uma atividade de risco. Segundo o IPEA, o valor é de R$ 65 mil um acidente de moto, que custa pra sociedade. Um óbito de moto custa R$ 544 mil pra sociedade. A gente não pode mais permitir que tantas pessoas entrem pra essa profissão de risco, se acidente e fiquem a ver navios, porque esses aplicativos, a única coisa que eles pensam é lucrar. Lucrar e lucrar acima de qualquer custo. A gente não pode mais estar admitindo esse tipo de situação. Eles enganam essa casa e eles enganam toda a população pra não entrar dentro da lei, que eles falam que é 500 e poucos mil entregadores. Na nossa perspectiva, é de 50 a 70 mil, onde 9 mil já estão regulamentados. Hoje, existem os cursos EAD, tem pelo CETET, como foi falado, tem o CESC de SENATE, tem as autoescolas credenciadas e o DETRAN acaba de liberar 25 mil vagas pra curso de motofrede. Então, isso é tudo mentira que vai levar 16 anos pra regulamentar. Sabe por que eles não querem regulamentar? Porque eles se aproveitam, porque todo lugar onde tem mão de obra em excesso, tem a desvalorização, eles conseguem lucrar mais em cima da mão de obra. Porque se eles começarem a regularizar, aquela pessoa que não é da profissão, que veio fazer bico na atividade de risco, ela não vai ter mais interesse de cumprir aquelas regras e vai voltar pro serviço dela ou fazer outra coisa. E aí, vai diminuir a quantidade de entregador deles, fazendo com que eles tenham que aumentar as corridas e diminuir o percentual deles. É isso que não pode ser aceito. A prefeitura, o poder público, a gente já fez um artifício, que é regulamentar, já está regulamentado. É uma lei de 15 anos. E por que essa lei não é cumprida? Eu faço um apelo a essa casa, onde eu aprendi que os vereadores, eles têm o cargo de legislar, de fazer as leis, alterar as leis, e fiscalizar o executivo. A menos que eu esteja errado, alguém me corrija. Mas por que uma lei de 15 anos não funciona, não tem incentivo, como o nobre vereador Adilson Amadeus sabe, está ouvindo, vereador Adilson? O senhor conhece muito bem a parte do táxi. E o senhor sabe que tem benefícios para o taxista. Por que não tem para nós? Por que a gente não pode comprar uma moto mais barata? Por que a gente não pode? O poder público dá acesso, deixando claro aqui para todos que não são regulamentados, que a nossa ideia não é tirar eles da rua. Vem para o nosso lado, nós não queremos aquela briga do taxista com o Uber, que o taxista ficou brigando com o Uber e tal. Não, nós queremos que eles se regulamentem, mas nós queremos que o poder público e os aplicativos que são os que mais lucram em cima desses guerreiros, que eles ajudem a bancar esse custo, que não saia do poço deles. E a nossa proposta, semelhante à do Gil, é de que libere o fundo moto provisório para eles, onde eles possam ser fiscalizados pela polícia normalmente mostrando o condomoto deles. E com esse condomoto a gente vai saber a real quantidade de entregadores que tem na cidade. E a gente vai poder depois pedir para ele fazer o curso, tirar essa obrigatoriedade da moto ter que ser da entidade, que ele possa, desde que ela esteja de acordo com a lei, ele possa fazer o curso com a própria moto. Então, eu gostaria de deixar bem claro isso, que nós não... Eu gostaria de deixar bem claro que não estamos brincando com apenas números. São vidas onde cada um aqui já deve ter enterrado um amigo de profissão, um companheiro, um cara que saiu de casa para ganhar a pão, para sustentar a sua família e voltou para um cemitério, num caixão. Quantos saíram do desemprego e foram parar numa cadeira de roda, amputado, numa cama para sempre, e a família tendo que custear tudo isso, porque esses aplicativos não querem regra, não querem leis. Eles querem o bônus e deixar o bônus para a sociedade. Então, eu peço encarecidamente aos vereadores aí que dê atenção a essas nossas falas, porque nós somos da categoria. Nós estamos aqui, eu pelo menos tenho 21 anos e ali não tem nenhum com menos de 5 anos de rua. Então, dê atenção à nossa voz, dê incentivos, traga benefícios, porque nós estamos precisando muito. Eu aprendi que aqui é a casa do povo e nós somos o povo. Nós estamos pedindo para vocês que nós elegemos. E aí é esse o pedido que nós, da Amadr, deixamos para vocês que quanto mais entregadores continuar morrendo, ciente de que a gente pode fazer algo, ciente de que a gente pode fazer algo, a gente está passando a ser cúmplice dessa situação. É possível regulamentar muito rápido, principalmente no sistema que há hoje. Eu quero agradecer a todos aqui, muito obrigado aos nobres vereadores, muito obrigado à galera que representa sempre. Valeu. É tudo.